Olá turma, tudo bem com vocês? No projeto Superação 4 Karatê, estamos ensinando mais uma atividade online. Continuem desenvolvendo as atividades, o link está disponível tanto no Grupo dos Pais, quanto no canal do Instituto no Youtube. E vamos iniciar a nossa atividade de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de Taekwondo. Espero que todos estejam bem. Vamos lá, cheguei? Vamos fazer o juramento agora. Levanta a mão direita, repete comigo. Eu prometo observar as regras do Taekwondo. Respeitar meus instrutores e meus superiores. Nunca fazer mau uso do Taekwondo. Ser campeão da liberdade e da justiça. Construir um mundo mais pacífico. Tchau, tchau, tchau. Bem, hoje a gente vai fazer os exercícios com uma bolinha de meia. Pode ser de qualquer cor, tá bom? Para começar, vai levar a mão lá em cima e trocar. Desce e sobe. Desce e sobe. Troca lá em cima. Vai fazer até 10, tá? Depois vai trocar aqui na frente. Abre e fecha. Abre e fecha. 10 vezes também, tá? Depois vai trocar aqui ao redor do corpo. Na frente e atrás a mesma coisa. Depois vai fazer assim. Estica um braço, vai jogar a bolinha para um lado e pegar do outro. Jogou, pegou. Jogou, pegou. Vai fazer dos dois lados, tá? Por 10 vezes. Depois vai fazer assim. Vai soltar a perna, abre a pouca as pernas, vai levar a bolinha lá embaixo, joga para frente e para trás. Para frente e para trás. Conta até 10, tá? Depois vai voltar. Vai subir uma perna, passa por baixo, sobe a outra, passa por baixo. E assim vai fazendo até chegar ao 10, tá? Conta até 10. Para quem estiver sentado, vai fazer assim. Tenta levantar o máximo que conseguir a perna. Se não conseguir ao ponto de conseguir passar a bolinha, pede ajuda para quem estiver mais próximo, tá bom? Depois pode soltar a bolinha. Para finalizar, vai levar as mãos, fechou. Puxa o ar, solta o ar. Puxa o ar, solta o ar. Até 10, tá? Tchau, 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 gente. Por hoje é só. Até! E aí, pessoal, tudo certo? Vamos continuar o que nós começamos, beleza? Na outra aula, o professor Cauê tinha ensinado para vocês a defesa embaixo, o arema aqui, defesa no meio, montoma aqui e em cima, orgulma aqui. Aí, na aula anterior, eu passei para vocês o procedimento de fazer o pulser para o nosso exame de faixa. Que seria você colocar o pé para frente, virar para a esquerda, pé para trás. Só usando as pernas. Dessa vez, a gente vai usar os braços para fazer o movimento completo, tá legal? Vou pegar os chinelos mais uma vez, vou mostrar aqui para vocês. Peguem os chinelos da casa, tênis, tanto faz. Vou colocar aqui como fizemos semana passada. Beleza? Agora, o que nós vamos fazer? Desde o começo, tchau, tche numbe, aí abre a perna para o lado esquerdo, levanta a mão, desce a mão, tá legal? Nós vamos dar um passo para frente como nós fizemos na outra aula, só que dessa vez a gente vai dar o soco junto, tá legal? E só tem o grito no primeiro soco. Temos um passo para frente, deu o primeiro soco, tem um grito. E não precisa gritar mais, tá bom? Então, tchau, tchau. Vou fazer com contagem, tá bom? Tá na? É! Aí dá um passo pra frente e um soco Vira pro lado esquerdo Põe o pé pra trás E agora vai defender embaixo, ó Levanta a mão e defende embaixo A mão fica próximo da perna Tá legal? Virei pro lado esquerdo e defendi embaixo Três Agora, sep! Dá um passo pra frente e um soco Né? Vira Pro lado esquerdo, põe o pé pra trás Defende embaixo Das Dá um passo pra frente e um soco Yes Viro pro lado esquerdo Põe o pé pra trás e põe a mão embaixo Tá legal? Iricor Um passo pra frente e um soco Yordor Viro o corpo pro lado esquerdo Põe o pé pra trás e defendo embaixo Chumbi Tá legal? Então eu vou fazer o seguinte, ó Dê um passo pra frente e um soco Toda vez que virar o corpo a mão vai subir e defender embaixo Então a defesa fica próximo da perna assim, ó Tá legal? Aí volta pro chumbi E termina São oito contagens até virar de frente novamente, tá bom? Charyo Charyo O chute é o apto de agui Vai dobrar e bater lá em cima Ok? Chute com uma perna Depois chute com a outra Ok? Passa no limite de vocês Chute até onde vocês conseguirem Se chutar aqui embaixo, não tem problema nenhum O importante é vocês fazerem Todos os chutes que eu vou passar aqui Vocês vão fazer cinco vezes perna direita Cinco vezes perna esquerda E esse é o nosso primeiro chute O segundo chute é o apto de agui Sobe reto e desce reto Vocês vão subir o máximo que vocês conseguem Com a perna sem dobrar o joelho Sem dobrar o joelho agora Reto e desce reto Ok? Faça também No máximo que vocês conseguem Se o limite de vocês é a cintura, não tem problema Se for um pouquinho mais embaixo, também não tem Esse é o nosso segundo chute Ok? O próximo chute, o terceiro chute é o miyotia-gi Levanta e empurra Levanta e empurra Ok? Com a perna que está atrás Você vai fazer também cinco vezes para cada lado Faz o máximo que vocês conseguem Se o limite de vocês é aqui embaixo, não tem problema E o quarto e último chute é o yotia-gi Vocês estão de lado Minha barriga está desse lado Eu estou de lado Vai levantar agora a perna que está na frente Levantou e bateu Se você conseguir só fazer esse movimento aqui Está ótimo Troca de mão do outro lado Minha barriga está desse lado Eu vou levantar a perna que está na frente Todos os outros chutes a gente chutou com a perna que estava atrás E esse é com a perna que está na frente Se você fizer esse movimento está ótimo Juntou, chutou Ok? Jaiô? Joneca Lembre-se de gravar os chutes e mandar para a gente A gente está observando como está a evolução de vocês Ok? Oi gente Para a atividade de hoje nós vamos precisar Bolinha de papel e copo plástico virado para baixo A atividade consiste em fazer com que a bolinha caia dentro do copo Vamos lá Dois Três Essa atividade contribui para o desenvolvimento da nossa criatividade E melhora também o nosso raciocínio lógico Tá bom? Faça quantas vezes você quiser Você pode chamar as pessoas que estão aí na sua casa para fazer junto com vocês E vocês podem até desenvolver aí um campeonato Para ver quem faz mais rápido Tá bom? Faça as atividades Desde o juramento Aquecimento A parte prática Essa parte do lúdico E mande para a gente Nós queremos ver vocês fazendo as atividades aí Na sua casa Tá bom? Estamos aguardando Tchau Beleza pessoal? Espero que vocês tenham curtido o conteúdo que a gente passou para vocês Todo o conteúdo que está sendo passado é para a nossa troca de faixa futura Tá legal? Então não deixe de treinar Então vamos fazer o punse Os chutes Ah e também tem o treino O professor Cauê passou para vocês Da contagem Não esqueçam de fazer também a contagem Tá legal? Então por hoje a gente agradece vocês E vamos encerrar a aula Tá legal? Tchau Tchau Todos lembram Quando fala rei tchau Vocês falam tei ko Tá bom? Rei tchau Tei ko Até mais se Deus quiser Uma ótima semana para vocês Tá bom? Tchau 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 Tchau